Olá pessoal do Monserveiro, bem-vindos, esse é o canal Unchops, eu sou Carlos Frederico e hoje nós vamos falar sobre o aplicativo Brewfather ele é um aplicativo para braçagens, produção de receitas e tem uma série de ferramentas e interfaces nele tanto que pode ser usado em celular, sistema Android ou sistema iOS e também pode ser utilizado pelos navegadores da internet, no desktop ou em notebooks o Brewfather vem em duas versões, a versão free, gratuita você baixa, instala ou se estiver no desktop, notebook, pelo navegador você não precisa instalar nada, basta ir no site deles e você já pode começar a utilizar só que ele tem um limite, só permite até 10 receitas e 10 braçagens depois que você atinge esse limite das 10, se você quiser fazer uma 11ª receita você tem uma 11ª braçagem, você tem que apagar uma das que estão lá e também não te dá acesso a uma série de ferramentas e dispositivos de interface que a versão paga oferece, aí a versão paga é ilimitada tem acesso para todas as funcionalidades do Brewfanda e sai pelo site deles por 1,99 dólares mensais ou 19,99 por ano hoje aqui nós vamos utilizar a versão free, versão gratuita que eu baixei e instalei no celular essa interface aí, a interface da versão do celular era o que me interessava, que eu pudesse ter um aplicativo para utilizar para montar as receitas e fazer as braçagens pelo celular e a primeira coisa a fazer aí é o registro, sign up então você vai entrar com o e-mail, vai entrar com a senha ele vai te mandar um e-mail de confirmação para você poder ativar, responder e ativar, confirmar o teu e-mail e a partir daí você já está registrado e aí é só fazer o login então vou fazer o meu login aqui agora vou entrar com o meu e-mail e vou entrar com a minha senha essa então é a tela inicial do Brewfanda ele já vem com uma receita de uma Blonde Ale teste, né, de amostragem e antes de começar qualquer coisa a primeira coisa é aqui no canto superior esquerdo onde você tem aí as três barrinhas do lado da palavra recipes se você apertar ele, você vai ver todo o menu que você tem das receitas das braçagens o teu almoxarifado toda a biblioteca perfis de equipamento estilos, ferramentas configuração a sua conta e aí os dados do programa about, o help ajuda contato e os termos do software antes da gente iniciar a utilização propriamente dentro do Brewfanda eu vou apenas ajustar no settings aqui as configurações do programa vou apertar aqui nele e aí a primeira coisa que ele pode ter aí do tema no trim é se você quer ele automático se você quer ele claro ou preto a fórmula para o cálculo do ABV aqui está como padrão gravidade final pode ser normal, avançada ou simples um método de cálculo eu vou deixar como normal a fórmula para o cálculo do IBU tem várias fórmulas aí diferentes eu vou deixar a fórmula do Tinset o registro das braçagens o inventário permitir que o inventário fique negativo salvamento automático informações nutricionais o importante aqui para a gente as unidades que podem ser as unidades americanas US as imperiais que são as britânicas e as métricas que somos nós então vou deixar marcado aqui o sistema métrico é display gravity ou a gravidade ou a densidade original e final ou ela está como é densidade decimal um ponto alguma coisa ou como milha alguma coisa ou como graus plato enfim tem várias alternativas eu vou deixar no que eu estou mais ambientado que é um ponto a entrada da densidade a cor eu vou deixar como EBC pode ser como SRM vou deixar como EBC a cor do grau a temperatura que pode ser em Fahrenheit ou em centígrados vamos ficar em centígrados e aí o resto é normal o volume em litros peso em quilos os lúpulos em gramas a carbonatação em volume de CO2 a pressão em bar pode ser bar PSI ou quilo pascal altitude em metros aqui tem uma lista o Smart PDI o hidrômetro o plato o keg o plato airlock o brewbot e aí são todos aplicativos para poder fazer as conexões né o API o histórico o reset para voltar os dados originais você poder recarregar a aplicação limpeza do armazenamento e o suporte offline mas aí basicamente o que mais interessa para a gente mesmo é a questão das unidades métricas que eu deixo setado aqui sempre como unidades métricas e aí podemos voltar na tela inicial se vocês olharem aí a direita da tela em cima tem três símbolos soma seta é uma seta que vai e vem a seta para cima e para baixo é para você é como que você vai ordenar e o que você vai apresentar na tua tela então você pode ir desde a primeira pelo nome pelo estilo pelo autor pelo tipo pelo equipamento pelo mestre pela fermentação a forma como você quiser ordenar aí as suas receitas a seta para baixo se vocês verem aqui é a parte de importação de receitas o mais é para adicionar uma receita eu vou olha cá embaixo na tela tem um botãozinho com uma página um livrinho dobrado se você apertar nele tem ou importar uma receita ou adicionar uma receita então aqui é uma repetição do botão de cima para adicionar uma receita nova bom hoje aqui nós vamos nos concentrar em montar uma receita e vou mostrar a vocês como funciona é a parte da braçagem dentro do Blue Father em outros vídeos mostra a vocês como é entrar com o perfil de um equipamento o que precisa entrar é maltes lúculos fermentos como adicionar como definir é perfil de braçagem perfil de fermentação enfim como você montar para que o programa o Blue Father atenda as suas condições e não as condições padrão que já vem junto com ele mas para a gente aqui agora nós vamos focar na receita e na braçagem então eu vou utilizar o que já vem com ele tá então eu vou clicar aqui no maisinho aqui em cima para poder começar uma receita nova então aparece aí o quadro da receita ó vê que tem os fermentáveis os lúculos adjuntos fermento perfil de braçagem perfil de fermentação água vamos montar uma receitazinha aqui é vamos fazer uma Weiss Beer uma Weiss Test autor aqui sou eu voltar eu aqui e aí a primeira coisa é a gente escolher o tipo de braçagem que nós vamos fazer ela pode ser somente com grãos né malte em grãos ou extrato de malte ou parcial uma parte grãos uma parte malte pra gente aqui interessa mais é grãos então vou deixar marcado em grãos próximo próxima etapa então é definir o equipamento porque o equipamento vai dar pra gente o volume que a gente vai fazer também aqui o equipamento está marcado equipamento default se você for olhar aqui ó eu posso clicando aqui no change escolher entre uma série de equipamentos que já vem setados já vem definidos dentro do brofada eu vou usar esse default é um equipamento com 23 litros de capacidade e vai servir pra gente o que que importa aí né os volumes são fundamentais então você vai começar dando o nome dele o tempo de fervor é uma pequena descrição se for interessante o volume qual é o seu volume target seu alvo no caso aqui o nosso é o fermentador pode ser a minha panela de braçagem ou fermentador né o kettle então aqui o no caso o volume que eu estou querendo no fermentador é de 23 litros e aí já vai definir uma série de parâmetros por exemplo a perda por fervor ele botou 3 litros por hora perda por trube é perda na panela de braçagem 3 litros e meio perda no fermentador 2 litros e aí ele calcula o volume de fervor no final então o volume é de 25 litros aí você vê são 28 antes da fervura 25 no final e o volume de vase previsto é de 21 litros ele já vai trazer uma eficiência da braçagem e vai dizer que já traz definido está utilizando 100% dos lúpulos o cálculo da se for fazer é lupulagem de aroma o irpul notil até é ajuste na temperatura de fervor em função da altitude água para fazer lavagem todos os cálculos aqui feitos tá nós vamos dar um save aqui e aí está definido nosso equipamento vou escolher então o estilo o estilo aqui ele está em função do bjcp 2015 vamos dar uma olhada aqui no vice bia aqui o vice bia estilo 10 a do bjcp vamos clicar aqui na setinha selecionar ele na hora que eu faço isso você vai ver que automaticamente as estatísticas né as funções o abv o gfg a cor e eu ter os ibus já estão as faixas definidas programadas e aí agora eu vou começar a fazer a minha receita o objetivo anda atingir essas condições se eu quiser seguir o bjcp com isso então vamos montando a nossa receita como é uma vice bia vou manter ela bem tranquila vamos usar só o malte base e trigo então eu vou aqui nos fermentáveis e vou no adicionar e aí no adicionar eu procuro aqui o malte pilsen é malte pilsen aqui que eu posso utilizar que eu tenho disponível eu vou utilizar esse bs malte esse para mim funciona vamos colocar aqui 5 kg na hora que eu faço isso vocês veem que já as barras já entraram na faixa então o abv previsto está de 5% a OG está 1,050 a FG 1,012 a cor 6,3 não tem BU porque eu não coloquei ainda lúpulo nenhum mas nós vamos ter que rachar isso aí uma parte desse malte malte cefado uma parte desse malte malte de trigo vamos adicionar então o trigo aí não tem jeito eu tenho que seguir em inglês vamos pegar do best malte também trigo e vamos colocar 2,5 kg salvar aí agora já estourou tudo então eu volto aqui para reduzir a carga do malte Pilsen para 2,5 também metade cevada metade malte de trigo e aí agora vê que está tudo dentro dos conformes ABV OGFG e a cor então aqui está tranquilo vamos partir para a lupagem vamos adicionar aqui um lúpulo alemão mitofrug vou usar ele com 65 60 minutos de fervura vamos adicionar aqui 25 gramas dele vê que é interessante que ele já calcula aqui o grama por litro né de lupagem isso é bem interessante e note aí que o IBU já subiu já foi para 11 né aqui está ótimo no meio mas eu vou dar uma dividida para não ficar tudo muito no início da fervura vou pegar esse lúpulo aqui de novo vamos adicionar 15 gramas faltando 20 minutos para terminar a fervura aí com isso você vê que agora o IBU já está no limite então eu vou diminuir aqui um pouquinho esse TO dos 60 minutos vamos deixar isso com 15 gramas e aí agora ele volta aos 11 de IBU que está tranquilo 15 gramas com 60 minutos de fervura 15 gramas com 20 minutos de fervura vou adicionar algum adjunto aqui não poderia adicionar por exemplo gelatina Whirlpool se eu fosse fazer uma Vit Beer aí poderia adicionar aí a coentro mas enfim e vamos escolher o nosso fermento fermento aqui para uma Weiss e aí ele dá para a gente algumas alternativas vou escolher esse fermento alemão aqui do Dr. East é um pacote é um fermento seco né então vamos salvar e a nossa receitinha do jeito que está aí já está pronto os maltos foram definidos os lúpulos foram definidos o fermento foi definido então a receita está definida agora vamos partir para a braçagem e a fermentação então com a receita pronta vamos definir então o perfil da braçagem e da fermentação vou aqui no change mesh profile e aí eu já tenho alguns perfis de braçagem já programados com alta fermentabilidade alta fermentabilidade mais mesh out vários braçagem em várias etapas eu vou pegar esse que está aqui que é o que tem o repouso proteico mais os repousos da alfa e da beta amilase pegar isso com várias etapas para vocês verem como fica então vou selecionar esse e aí vocês vão ver esse perfil de braçagem ele começa a 50 graus 15 minutos repouso proteico depois o segundo repouso da amilase 63 graus 30 minutos e depois uma terceira etapa 70 graus 30 minutos então dá para fazer uma braçagem uma mistura com várias etapas né vou salvar ele aqui então escolhi esse três temperaturas três tempos diferentes isso eu podia mudar colocar mais etapas menos etapas mudar os tempos mudar as temperaturas isso a gente vai fazer depois em um outro vídeo né é note que ele já dá aí uma previsão da FG estimada atenuação aparente o álcool o volume e as calorias da cerveja e vamos aqui no perfil de fermentação eu pego aqui perfil de fermentação e traz dois um eio e um lager claro eu posso mudar isso adicionar etapas repouso do dia setil maturações condicionamento tudo que eu quiser eu posso fazer aqui vou deixar esse 20 graus centígrados 14 dias tá tranquilo salvar e a partir daqui nossa receita tá feita o perfil da abraçagem da mostura já foi definido o perfil da fermentação também já foi definido tenho aqui o meu cálculo da água quanto que eu vou precisar pra cada caso vai ser 31,68 32 litros de água 18 litros e meio pra o mesh pra mostura e mais 13 litros pra espargem uma coisa que eu posso fazer aqui no caso da água é também calcular o perfil de sais isso nós vamos voltar no outro vídeo pra mostrar pra vocês como fazer isso bom clicando aqui nesse botão pretinho aqui embaixo no canto inferior direito você tem aí as possibilidades de deletar clonar essa receita exportar ela compartilhar fechar ou fazer a abraçagem vou fechar ela aqui nesse momento vou dar um close e aí vocês veem que ela está salva aqui na tela principal vice test um chopes vice beer ou gray com a receita definida vamos fazer uma abraçagem vamos ver como é que se comporta aqui o brufada na abraçagem então eu vou clicar aqui na receita teste que eu tenho abriu ela está aqui normal e vou apertar aqui no botãozinho preto na parte inferior direita e vou selecionar a opção brew braçagem poderia também usar o mesmo atalho aqui de cima tem na parte superior direita esse ícone aqui da canequinha verde que eu posso clicar aqui nele e aí você vê que ele já foi para uma outra tela onde agora tem a tela de braçagem que ela está dividida em quatro partes o planejamento a braçagem a fermentação e o final no caso do planejamento vai vir o nome dessa braçagem quer dizer é a versão 1 dessa receita a versão 2 a segunda a terceira braçagem o número dela o cervejeiro a data a receita e aí essa braçagem vai conter uma cópia da receita original sendo que a receita original não é alterada aqui na braçagem quer dizer o que foi feito fica registrado aqui não fica amarrado lá na receita se você mudar lá aqui vai continuar aí já tem o seu inventário quer dizer isso é uma coisa do Blue Father ele permite você fazer um inventário um estoque então o que você tem o que você comprou de malt quanto você vai utilizar nessa braçagem quanto que vai ficar no estoque né e no final aqui você pode colocar quaisquer notas qualquer anotação que você quiser o botãozinho de baixo é as mesmas opções tá e em cima a canetinha para editar então aqui tranquilo vamos então para a segunda etapa que é a braçagem propriamente dita então vou clicar aqui em Briwood e aí você vê que já aparece uma barra mude o status né para braçagem Briwood então você vai ver aí que ele tem um contador onde vão existir ações ao longo do tempo a serem realizadas então vai entrar água vai aquecer no momento que essa água chegar a uma certa temperatura vão ser adicionados os maltes depois de um tempo nessa temperatura vai aquecer então ele vai dando o passo a passo da braçagem e também sinalizando com alertas né o que tem que ser feito cada cada hora então depois de fazer todas as rampas da braçagem da mistura fazer a lavagem dos grãos e aí tá a nossa receitinha tudo que vai ser feito tudo que vai precisar os maltes os lúpulos o fermento e quanto que vai ser no fermentador vocês vão ver aqui se eu ligar o cronômetro ó ele já me dá o primeiro alerta que é pra aquecer 18 litros e meio de água até 50 graus eu dou ok e ele para aí eu continuo então adicione o malte que já tá continue então agora ele vai marcar 15 minutos vê que agora o cronômetro tá contando e dos 75 minutos dessa mistura ele vai contando cada etapa aqui é etapa de 15 minutos a 50 graus esse repouso proteico posso parar posso voltar posso acelerar posso inclusive fazer setagem do tempo tudo que eu quiser eu posso fazer aqui tá vou acelerar isso aqui um pouquinho vou pular para o próximo passo então passou-se 15 minutos aí agora eu vou aquecer até 63 graus aqueci agora eu continuo tá vendo então assim aqui ele não soltou o alarme porque na verdade eu pulei a etapa né e assim nós vamos passando continue próximo próxima etapa próxima etapa aqui a mistura chegaria a completude faria a lavagem continuo completo perfeito aí agora eu vou iniciar o que a fervura a fervura então ele já me soltou aqui o alarme do que a adição dos 15 gramas de ralertal aos 60 minutos início da fervura então aos 60 minutos eu adiciono esses 15 gramas do lúpulo e a próxima adição vai se dar vamos pular aqui para o próximo passo faltando 20 minutos para concluir a fervura eu faço a segunda adição adição tardia e aí finalizou é resfriar e transferir para o fermentador perfeito braçagem lopagem fervura completas vamos no fermentador terceira etapa aqui mude a condição para fermentação então vamos mudar então agora nós já estamos na condição de fermentação a partir daí uma das coisas que eu posso fazer é a cada dia marcar quanto que estava a densidade e a temperatura do meu da minha cerveja em fermentação ou até mesmo o pH e assim eu posso fazer gráficos de perfis de fermentação mas o que mais interessa para a gente mesmo é que a condição ele já me dá o início da fermentação no caso aqui 21 de maio que é quando eu estou gravando isso e a data de envase 4 de junho que é quando termina a fermentação no final se você quiser quanto que foi a OG quanto que foi o volume do fermentador quanto que deu a FG quanto foi o volume engarrafado lembra que a gente perde 2 litros lá no fermentador é o pico da temperatura de fermentação 20 graus e aqui ele vai me dar o tipo de carbonatação eu vou fazer prime se for prime com açúcar então eu vou colocar 127 gramas de açúcar açúcar comum açúcar de mesa nos 21 litros engarrafado a 20 graus para atingir os 2,4 volumes de CO2 posso fazer no KEG carbonatação roçada posso fazer no KEG com açúcar no KEG carbonatação forçada então ele me pede para eu aplicar 0,74 bar de pressão a 4 graus por aproximadamente uma semana para poder chegar nos 2,4 volumes de CO2 mas vamos de prime mesmo as estatísticas o ABV atenuação a eficiência e a receita se houver um ajuste ou não vão aparecer aqui e por fim qualquer anotação que eu quiser fazer ela vai vir aqui no lobby né por fim concluída a fermentação nós vamos para a parte da finalização dessa braçagem e aí está a receita você pode fazer uma classificação de sabor aroma qualidade se aquilo saiu realmente do jeito que você queria e você dá uma nota aqui numa escala que vai de 0 até 5 estrelas então você vai definindo aí pode fazer qualquer anotação aqui algum sabor talvez algum defeito alguma flavor ou falta talvez não tinha banana na sua Weissbier ou estava muito fraco muito pouco informações adicionais aí parte nutricional e o pH do do mestre você conseguiu medir o volume da fervura o volume após da fervura a FG pré-fervura a FG para o final da fervura do fermentador o volume do fermentador a FG o volume engarrafado e mais uma vez a receita ajustada e dessa forma a gente conclui essa passagem pelo programa BrewFinder eu achei bem simpático a interface dele é bem limpa bem leve visualmente é bem agradável no celular a gente consegue trabalhar ele bem e ele tem uma série de funcionalidades que a gente vai voltar em outros vídeos como por exemplo a definição de equipamento a introdução de insumos então malt lúpulos fermentos o que eu preciso de cada um desses para introduzir eles no banco de dados que o BrewFinder tem tanto equipamentos quanto insumos perfis de mostura perfis de braçagem e de fermentação também a gente pode definir mas isso fica para outros vídeos as ferramentas que tem no do BrewFinder mas aí espero que a gente possa retornar nisso em breve se você gostou deixa um joinha aí comente me diga se você já usou esse programa BrewFinder se conhece ele deixa o teu comentário aí sempre legal a gente saber como que está sendo essa experiência com esse programa e se inscreva no canal compartilhe com a gente forte abraço e até a próxima